Fala aí galera, treino de domingo e hoje um treino super especial, ó e com esse de si né 4 4 4 4 6 7 8 8 8 8 8 9 10 12 14 15 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 16 16 16 16 18 18 18 22 20 22 22 22 23 25 25 Volta o ar Suaveza no corpo Isso Volta o braço e leva do lado Lega esse braço do lado Isso Não deixa ele aguentar esse rumo Apaga Bracinho 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 Desmagar Desmagar Bracinho Dois 21 Sobre dos Flores aqui. Tem que baixar o som. Já baixei aqui. Fez um pouco que bloqueia. Não pode ter nada de som, cara. Faz bom não. Eu senti que tá aqui. Vamos começar aqui logo. Tem que começar. Tem que ter anos no meu dedo. Sim. 5, 4. Lá na tela, no celular, do lado do negócio que é esse de verde lindo, lá pra ti, vai ter um bolinho com um número. O número que tiver lá é o único jeito que cada gente. Faltou uma. Faltou uma? Faltou uma. Ah, esse é o treinador. Faltou uma. Tem um sinal de um olhinho do lado do resto do primeiro? E um número? É, não tem. Então não tem ninguém também. Lá! Ya. Cinco? Isso é isso. Amiga. Amiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente vendo. Tem? Ah, não. Ah, não. Estão vendo. Não estão vendo. Não estão vendo. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Inscreva-se. Morreu? Quero levantar. Por favor. É prancha. Toque dá para o jogado pronto. Valeu? Meu carro, o que não vai ligar? Apenas o pé, seu carro fechou. Apenas o pé. Apenas o pé. Apenas o pé. Apenas o pé. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, vai. Tchau. 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 Só falta mais um. Tchau. 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 Dez e vinte minutos de treino. Fim de treino.